Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLilGames. Tudo bem com vocês? Graças a Deus, comigo só alegria e hoje nós voltamos com Assassin's Creed Rogue e uma baita promoção que você não pode perder. Fica comigo até o final desse vídeo e você não vai se arrepender, eu te garanto. Bom pessoal, como eu sempre faço aqui no canal, quando tem promoção absurda eu venho correndo contar porque vale a pena. Dessa vez nós temos o assassino vira casaca que eu mais amo a precinho de banana. Se pá, até mais barato que um bom café da manhã numa padaria. Cara, é sério, tá muito barato. Velho, Assassin's Creed Rogue está saindo por R$ 26,39 na PSN. De R$ 79,99, que é o seu preço normal na plataforma, por R$ 26,00. Mano, adquirindo hoje você economiza 67% e leva pra casa um dos jogos mais incríveis da franquia inteira. Sério, quem ainda não jogou pode achar, né, que o Liu está exagerando aqui, pá, tá, enfim. Não, cara. Quem já jogou mesmo, acompanhou, né, as nossas lives aí de história do game, sabe que eu não estou falando nenhuma mentira. O jogo é sensacional em diversos aspectos, desde o personagem, o enredo único e diferente de toda a franquia, a ambientação, os antagonistas, né, que antes eram protagonistas. Mano, é muito brabo. Em Assassin's Creed Rogue, você joga com o Shay Cormack, um assassino que, por enxergar, né, falhas extremamente graves na irmandade, na qual ele frequenta ali e tal, da região, faz de tudo pra corrigi-los. Mesmo que isso, né, seja enfrentá-los cara a cara até a morte. E é o que acaba acontecendo. Dizem que o Shay é um traidor, né, quando eu pergunto, faço enquete e tal, a galera fala, ah, esse vira casaca aí, esse traidor é o assassino que eu menos gosto, não sei o que, pá. Mano, eu sou totalmente contra, porque o Shay é de fato o maior e melhor membro da irmandade que existiu na sua época, por ter a coragem de parar toda uma comunidade corrompida que ia totalmente contra os primórdios da irmandade, né, contra os dogmas da irmandade, o lance de não ferir inocente e tal, e eles estavam assassinando muitas pessoas, cara. Quem jogou tá ligado no que eu tô falando. Então sim, cara, Shay teve a coragem de fazer o que ninguém teve, mano. O Rogue era, né, aí o patinho feio da franquia, era um game que foi feito inicialmente, né, pra geração passada, logo no lançamento do PlayStation 4, ele era um jogo de PlayStation 3 apenas, né. E no fim, mano, no fim de patinho feio, ele acabou se tornando um dos jogos com o melhor enredo de toda a franquia, e isso ninguém pode discordar, tá. É aqui que pela primeira vez nós vemos o outro lado da moeda e nos faz pensar se realmente, né, o que Shay fez era errado. Eu ainda estou fazendo um vídeo, tá, galera, completo sobre o Shay, e se você não quer perder isso, já se inscreva aqui no canal e ative o sininho. Eu tenho certeza de que você vai adorar o conteúdo que nós estamos preparando, então faça de tudo pra não perder, tá. A promoção em questão, galera, voltando aqui no nosso foco, vai até o próximo dia 28 de abril, mano, essa semana. Então, se você ainda não jogou a versão remasterizada, ou mesmo, né, se já jogou, mas ainda não tem na sua biblioteca, agora é o momento certo. Rogue tem sido uma surpresa tão grande pra mim que eu não consigo mais parar de jogar, pessoal, é sério. Não só zeramos, né, o jogo aqui na... no canal, né, em lives e tal, como também atualmente nós estamos fazendo limpa-mapa, platina e 100%, mano. Vocês têm noção? Eu tô até cogitando que depois de terminar aqui eu quero ver a versão de PC e tal, e fazer tudo nela de novo, porque daí é com 60 frames e tal, aquela coisa toda. É sério, esse é o meu nível... esse é o meu nível de felicidade e surpresa com esse jogo. Eu já conhecia o game desde o lançamento, tá, mas eu nunca tinha jogado de verdade. Na época, eu zerei pelo YouTube, tá ligado? E agora que eu pude comprar, eu tô pirando no Shea e toda a sua história diferenciada. Se você quer sentir a mesma coisa que eu, tá na mão a sua chance, cara. Aproveitando que eu comentei com vocês, né, que eu estou fazendo um vídeo sobre o Shea e tal, eu adoraria a participação, né, a participação de vocês nesse projeto. Caso vocês queiram, né, discutir sobre alguma coisa, queiram saber alguma coisa sobre a vida do Shea e que vocês não sabem, se vocês queiram sugerir, né, alguma coisa no vídeo, cara, comenta aqui, por favor. Calil, eu gostaria que você abordasse aí o porquê o Shea e não lutou com o Arnaud. Calil, eu queria debater o que aconteceu com o Shea e depois. Calil, o Shea e teve filho, sei lá, mano. Coloca aí que eu vou adorar incrementar o nosso vídeo com a sua ajuda. Aliás, aqui é um trabalho em comunidade, né, meu? Os vídeos não são pra mim, né, cara? Os vídeos é pra todos nós, né? Não é pro Liu, é pra todo mundo. E quanto mais envolvimento vocês tiverem nos nossos projetos, vai ser muito legal. Estou planejando, eu não posso abrir muito agora, mas eu estou planejando algumas coisas na qual vocês também farão participações, tá, pessoal? E promete, mano. É real mesmo, promete. Logo, logo eu vou estar abrindo mais pra vocês. Mas peço que, por gentileza, sobre essa questão do vídeo do Shea, quem tiver alguma coisa a agregar ou perguntar, tal, meu, já desce bronca nesse vídeo que depois eu vou ler todos os comentários. Atualmente, né, eu... Vocês estão vendo esse vídeo, eu não estou em casa, eu não estou... Eu estou de férias, tá? Tirei uma férias... Umas fériasinhas, né? Só essa semana, né? Minha esposa e eu, a gente está viajando e tal. Mas eu vou ler, sim, todos os comentários pra quando voltar pra casa já meter bronca nessas adições que vocês sugeriram, beleza? Ah, e outra coisa. Galera, me desculpem, né? Eu sei que eu prometi pra vocês que essa semana eu iria fazer, né, vídeos, tal, gravações de Assassin's Creed 2007, né, o primeiro game. Mas não rolou, pessoal. Eu tenho o game aqui, baixei tudo e eu até tinha uma legenda meio que... É, mas miou, mano. E eu não queria... Se não tiver jeito, beleza. Mas eu não queria fazer o game em espanhol, tá ligado? Eu gostaria de fazer o game em inglês, tal. E conseguir, né, uma legenda decente pra ele. Então eu estou procurando ainda, tá, pessoal? Consegui uma meia boca aqui que deu ou não deu, ficou... Enfim, mano. Depois ficou inviável. Achei melhor dropar. Mas assim que eu achar uma legenda legal, bacana, a gente vai fazer esse conteúdo. Se realmente não existir, aí ok. A gente faz em espanhol, não tem o que fazer e bora lá, beleza? Então é isso, pessoal. Vou ficando por aqui. Muito obrigado vocês que assistiram até aqui. Não se esqueçam de ver os vídeos que eu vou sugerir no cardzinho final agora, que são vídeos campeões. Eu tenho certeza que você vai gostar, beleza? Siga o Lil nas redes sociais, tá passando aqui na tela. Vai ser um prazer encontrá-los lá. Sinta-se à vontade pra ajudar o canal usando o novo recurso do YouTube por nome Valeu. Você pode deixar uma pequena contribuição pra nos ajudar através desse botão. Se esse vídeo valeu pra você, manda bala. Eu já agradeço de todo o meu coração. E a sua contribuição vai ficar em destaque nos comentários também. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.